Chegando aqui na 16ª Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba Nessa vibe da paz, do amor e do rock and roll Trazendo a nossa diva Janis Joplin aqui pra convenção Olha só a paisagem desse lugar, cara, é demais Pra nós bruxinhas e pra todos os magos Aqui descendo, tô na parte de cima aqui de Paranapiacaba Chegando pra convenção A vibe tá legal, olha só que visu, galera Muito legal A galera tá descendo ali, ó Acompanhando o pessoal chegando pra convenção As brumas chegaram junto comigo A bruxinha da paz, do amor e do rock and roll Olha só que legal E daqui a pouco vai rolar a nossa diva Janis Lee Joplin Lá no coreto, hein E aí, dog? E aí, irmã bruxa, tudo bem? Como é que você vai? Tá linda, deixa eu te filmar pra você aparecer no canal Valeu, baby! Ai, que... Os sinais que possam me guiar Quando eu em si despertar O meu perco vem... Eu deixa o vídeo aí, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.